E aí, Mano? Três jogos seguidos de Conduit. É o boneco ou é quem tá atrás do controle? É o quarto? O quê? Vamos pro quarto, então? Vamos pro quarto. Pera, pera. Calma lá. Estamos a dizer umas coisas. Calma lá, calma lá. Calma lá, dog. Calma lá, calma lá, calma lá.